E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um game para o nosso canal aí que é o The Woken Dead, Survive Extinct, o instinto de sobrevivência, vamos dizer assim. Estamos vendo aí o nosso, o cara que começou a se meio devagar no jogo, mas no, no jogo não, na série. The Woken Dead é uma série para quem nunca viu, mano, recomendo, tem no Netflix, tem tudo que é lugar que tem, tem na televisão a cabo, mas eu assisto Netflix. Mano, Woken Dead, Survive Extinct, me lembrou muito, velho, o seriado, mano. Vamos lá, começar um novo jogo aí. Galera, vou pedir a vocês que sempre tem aquela checada bonita na playlist para poder ver como é que está o andamento do canal, beleza? E já largo o dedinho aí no joinha, beleza? No joinha, dedinho no joinha. Não vou pensar besteira não, valeu? E depois comentem aí o que acharam do jogo, galera. Vamos lá, vamos mostrar o The Woken Dead Survive Extinct, que seria o instinto de sobrevivência. Esse jogo aqui eu achei muito bacana, galera, porque... sou meio... não, não, sou muito fã da série, velho. Eu já assisti já, pô, mano. Já assisti, voltei a assistir, tô assistindo agora. Aí eu falei, ah, vou jogar aquele jogo de novo, certo? Entendeu? Vou trazer para o canal para a galera conhecer o game, entendeu? Esse game aqui, galera, tem no PC, PS3 e Xbox 360, beleza? Esse aqui é um treinamento, treinamento básico agora. Vamos lá, treinamento básico, seria como mover os controles. Não pense que esse jogo aqui é um jogo fácil, galera. Pelo contrário, mano, esse jogo aqui vai irritar muito devido à inteligência artificial e à dificuldade, tô vendo? Isso nem a inteligência artificial, mas sim a dificuldade que o jogo tem, mano, né? Entendeu? Agora manda a gente seguir a bússola ali. Isso é um FPS, muito bacana. Mandando a gente pular, pulou, beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui. É um jogo de sobrevivência. Estamos caçando aí, de boa. Opa, anda baixado para não criar ruídos. Beleza. Vamos lá. Opa. Opa. O cara espantou, mano. Na hora que eu ia acertar o cerro, alguém? Uma coisa aconteceu. Vamos lá, vamos lá ver o que aconteceu. Na hora que eu acertar o cerro... Aí. Oi, caraca. Ali. Ô. Droga, gerou um barulho. Toda vez que tu gera um sonho, mano, tá? Já apareceu, já. Droga, droga, mano. Hum, merda. Estamos cercados por essas bosta aí. Rápido que quebraram uma aqui, mano. Vambora, vambora, vambora. Pula, merda. Hum. O que do diabo, Dixon? Mordeu ele, hein? Ah, não, cara. Me ajuda. Daryl, você está bem? Pai? Oh, pai, não. Pai, não. Daryl, ele está muito sepulhado. Nada pode ser feito agora, excepto a desfazer a sofrimento. Mano, está muito parecido com o personagem real da série, mano. Está muito igual, mano. Gostei muito. Gostei muito do personagem, velho. Entendeu? Gostei muito. Olha a musiquinha. Essa musiquinha aí, cara, é clássica da série, entendeu? A série nem é muito bom deixar essa música passar, mas... Uma baixadinha de leve. De boas aqui. Eu só escuto a minha voz romântica agora. Aquele momento romântico, pá. Mas, de repente, aparece um zumbi. Vamos lá. Vamos continuar aí, galera. Isso aí é a abertura clássica da série, que passa na televisão a cabo, entendeu? Netflix também tem. Muito bacana, galera. Recomendo The Woke Dead. É a série The Woke Dead. A série. Muito bom. Vamos lá. Agora eu sou... Agora eu sou o Dixon. Olha lá, o irmão dele, olha lá. Mano, tá muito bacana esse jogo, velho. Muito bacana mesmo. O grau de dificuldade desse jogo aqui é muito elevado, galera. Muito elevado mesmo. Pega faca quadrado. Diferente facas. Quem assistiu a série sabe que temos que ficar toda hora, toda hora não, sempre buscando recursos, alimentos, entendeu? E aqui no jogo não é diferente, galera. Temos que buscar esses recursos aí, ó. Tá vendo? Daryl, vem aqui. 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 Vamos falar com ele aqui agora. Se você me falasse sobre isso, eu ia te chamar uma mentira. Bom, quando eu joguei a primeira vez que eu fiquei meio... Não deixe ele dizer. Tchau. Tem pra dormir. Posso usar a faquinha só, mano? Que merda, mano. Tem que encarar essa mulher aí, mano. Nossa, que desgraçada. Resistente pra caramba, mano. Eu nem sei se ela chamou a atenção. Morre, porra. Morre. Traga, morre. Caraca. Morre, porra. Matei. Tem mais umzinho ali, ó. Fica esperto com esses monstros, mano. Esses são muito difíceis de matar, mano. Quebrar isso aqui, ó. O que ele tá comendo? Eita, filho. Ai. Toma. O que é isso aqui, mano? O que ele tá comendo aqui? Parece que é um meio boi. Sei lá. Não dá pra saber, não. Tem que pra dormir. Deixa eu dar uma... Cheio de mosca, mano. Vou dar uma procurada aqui, ver se a gente acha alguma coisa. Caraca. Galera, gerar barulho assim, mano, é perigoso. Olha a arma. Que delícia. Gasosa. Caramba, mané. Você é quem me viu? Ó. Com certeza gerou... Os sons que vai... Não, não tem mais ninguém perto. Mas dar tiro geralmente é furado, galera. Dar tiro é furado. Quem assiste a série aí sabe que se der um tiro... Chama atenção. Vou voltar lá, mané. Agora que eu tô com arma aqui... O analógico esquerdo vocês correm. Caraca, falei pra vocês que ia chamar atenção demais? Quebrada aqui, mano, ó. Tchau, fi. Hasta la vista, baby. Calma aí, tem que ir tranquilinho. Ah, tô vendo mais um ali, ó. Caraca, que merda é essa? Nossa, velho. Nossa, mano. Sai fora. Mano. Tô ouvindo ainda. Tô ouvindo ainda. Caraca, olho tanto, velho. Res arrastando. O que é esse? Vou quebrar de um em um, mané. Quero quebrar só pra... Só pra ver o que tem lá. Boa, Marco. Aê! Liga logo a música, logo. Caraca, ninguém atirei, mané. Mano, terra. Cadê? Que é o desgraçado, velho? O jogo dá um cagaço do caramba, mano. Olha lá, mais um, ó. Ah, vou quebrar os... Caraca, quebrei os dois, mané. Cê é louco, viu? Quebrei os dois, num tiro. Olha lá. Troféu. Mano, duas cabeças com uma bala só, mané. Sou eu. Fica de um cagazinho. Tchau. Acabou a bala. Tá acabando a bala. Mas foi divertido. Caraca, mané. Quebrei dois, num tiro só, mané. Cê é louco. Calma, fi. Calma, fi. Calma. Calma, calma. Calma. One shot, one kill. Comigo é one shot, two kill, mané. Ah, agora quebrei. Acho que eu quebrei geral, hein. Tem umzinho ali enchendo o saco ainda da mulher. Ah, tia. Tchau, fia. Caracolos. Que barulhada é essa? Nossa, mano Calma aí, calma aí, calma aí Acabou a bala Já na bala não dá mais Agora no stealth Vou dar uma vasculada aqui só de sacanagem Só pra mostrar que eu posso Pode fazer barulho Que ainda tem Maluco Tem que dar uma volta sem eles me ver, mano Vou tentar quebrar Mano, vou tentar ir lá, mano Vou tentar Nossa, aí galera Isso aqui, ó Tem que ter cuidado Andar devagarzinho pra não Tem três Pô, acho que esse viado me viu, hein, mano Ó, tá vendo muito voado pra cá, não tá, não? Filha da mãe Acho que me quebrar de boas Tchau Sai, saindo, sai, saindo Nossa, apareceu mais um ali Ó, quebrado no stealth Nem vi esse cara aqui, mano Devagarzinho, devagarzinho Tchau, fi Tchau Tô ficando bom, hein Tô ficando bom nessa parada, hein Pegando gostinho de quebrar Eu acho que Eu acho que tem mais Eu acho que tem mais duas lá agora, né Tem que ter cuidado pra não esbarrar nessas latas aqui Que faz meu barulhão Pô, o cara tá preso lá, mano Ah, mano, só tem duas, mano Será que eu consigo quebrar essas duas, não? Paradinha de leve aqui Vê se tem alguma coisa Nossa, mano Tem um monte aí Vou embora Cê é louco, mano Não tem munição, não Mano Ai, caramba Viado Merda Pisei e fiz barulho Me viu Ferrou Acho que ele me viu, não Acho que ele me viu, não Só desconfiou, só Deixa eu me esconder aqui Será que ele me viu, esse viado? Tô achando que ele me viu, hein Tô no saco Tô no No saco, seu atalho Toma, no saco Toma Toma Quebrei, quebrei Galera, vou seguir Eu tô com pouca munição Pouca munição não Já acabou a munição já Vou seguir, mano Vou seguir Vou seguir Vamos completar Caraca, você é louco Tem muito, mano Quanto mais tempo Ficar perdendo E ali Tem que No objetivo Se achou Abaixadinho Pra não fazer Muito barulho Muito chiado Senão os caras Ficavam vendo a gente Opa Que barulho Nossa Me viu Me viu, não Passou direto Porra Vai falar Que esse viado Vai vir pra cá Porra Que barulho É esse, mano Esse jogo aqui Viado, mano Toma Seu otário Socão Toma Caiu Galera Tem que ter Muito cuidado Aqui Que eles escutam Porra, mano Parece ouvido Tuberculoso Pô Eu achei Que ele não tinha Me visto, mano Calma aí Já deu pra dar Uma sacada No jogo Já, né Galera Buscar recursos Que seria Alimentos Que barulho é esse Calma aí Alimentos Entendeu Gasolina Arma Munição Igual Mesma coisa Da série Galera É um joguinho Bacana Saber O que é Gasosa Achei gasosa Olha lá Quando eu arrumar Um veículo Já vai ter Um gasolina Pra mim Saí Saindo Olhadinha De leve Tem nada Aqui Eu sempre gosto De olhar Em todos Os cantinhos Galera Justamente Pra achar O máximo Possível Nossa Tem três Ali Mano Você encarar um Dá pra encarar Você encarar um Bando É complicado Entendeu Você encarar um Bando Já é Aqui Já tem que usar A criatividade Galera O que você está fazendo? Ferrou O que você está fazendo? Filha da Mano Desgraçado Tá onde? Perdido de vista O que você está fazendo? Mano Me viu Mano Desgraçado Desgraçado Sai Capita Não quero que ele chame a atenção dos outros Mano Não quero que ele chame a atenção dos outros Mano Que está ali Morreu Morreu Já era O que você está fazendo? Caramba Mano Que merda Mano Eles estão querendo entrar ali Passar baixadinho Mano Eu preciso pegar alguma coisa ali Mano Passar aqui bem no cantinho Pra ele não Me ver Passar aqui bem no cantinho Mano Pra ele não ser visto Você inicia esse jogo Mano Graça Mano Isso aqui foi a cabana Que eu iniciei Mano Cadê essa volta toda? Hum Entendi Esbarrei nessa merda Nessa merda Dessa cadeira Aqui Mano Vamos lá Vamos lá Tem que ir pra ali É alguma coisa ali Mano Que merda Que merda Fez muito barulho Caramba Ei capeta Pronto Ai Faltou pegar gasolina Corre Ah Você correndo Mano Nossa Tinha muito Caramba Mano Mano Tem muito Sai 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 Capeta Bora merda Ai Consegui entrar no carro É isso ai Passei de fase ai No Na chupetinha Sufoquim de leve Primeira fase Aquele sufoquim básico Né galera Goste trofézinhos Pra minha coleção Galera A musiquinha Essa musiquinha Terror total Galera O vídeo vai ficando por aqui Galera Muito obrigado Por ter assistido Deixe o joinha No vídeo Aí beleza E dê um Comenta ai galera Se estão achando Esse game ai Se vocês gostaram Seguimos viagem Gasolina Tá de boas Vambora Até a próxima Galera Fui Não Uma coisa E o meu telefone Não está funcionando Ei Eu sei o que você disse Não precisa ser É como se fosse assim A gente vai parar Para procurar os recursos É a mesma coisa Da série O que? Vamos lá Passei Por favor Temos que ir A Merle A Merle A Merle Ele Ele não